Os dois criminosos entram rápido e rendem os funcionários que estão na recepção. Um deles é colocado numa sala ao lado. Os assaltantes pegam os celulares e as carteiras das vítimas, que estão no balcão. Repare que durante a ação criminosa, um dos bandidos chega a engatilhar a arma, que parece ser uma pistola. Em seguida, um comparsa da dupla também entra no local. Nessa outra gravação, um funcionário que tomava café se assusta e foge. Logo depois, um dos assaltantes aparece na imagem e furta o celular do rapaz. Os três criminosos levaram um notebook, um capacete, dois celulares e cerca de R$ 530 em dinheiro que estavam na gaveta do balcão. Segundo os funcionários, a empresa funciona no local há sete anos e esse já é o segundo assalto em menos de três meses.